E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tenho vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos seus empregados, fazei tudo o quanto ele vos disser. Muito bem. Nós sabemos que a mulher no Antigo Testamento, ela parece não ter tanta liberdade. Só que esse tolimento, essa separação, ela nunca foi bíblica, de maneira nenhuma. Havia mulheres que elas preferiam ficar só no convívio do lar, porque ela poderia se destacar, mesmo com tanto machismo, mesmo com tanta humilhação, tinha mulheres que aceitavam passivamente aquele sistema aplicado pelo homem. Homens autocratas, homens que se achavam superiores e que tratavam as mulheres como objetos. Não há um versículo na Bíblia que diz que é para a mulher ficar só em casa cuidando de casa. Não há. Não há um versículo na Bíblia que diga que a mulher não deve trabalhar. Não há. Tais ensinos são oriundos de homens machistas e que querem as mulheres como objetos. Inclusive, tinha mulheres que elas achavam que ficar com a missão de mãe, ela queria conquistar a liderança dela, o espaço dela, ela se dava ao trabalho de cuidar da casa, cuidar dos filhos e de outros afazeres. Mas a liberdade dela era limitada. E entra o papel da figura da mãe, porque a mulher que era mãe, ela era sinal de geradora. E, em especial, se ela gerasse filhos, em destaque do sexo masculino. Porque gerar um filho era sinal de que ela estaria perpetuando a família. Aquele estigma de que ela era estéreo, que ela não podia gerar, era algo muito ruim para a mulher naquela época. E, de modo que, pensou-se alguns que ela tinha até uma certa maldição, como foi ensinado posteriormente na Idade Média. Mas, no Velho Testamento, a mulher, ela sabia que poderia conquistar o seu espaço sendo uma boa esposa e sendo uma boa mãe. Tinha mulheres que se contentavam com uma posição apenas de ter a liderança no lar. Já, por outro lado, tinha mulheres que elas não tinham apenas a liderança do lar. Elas tinham a liderança do lar e tinha a liderança fora, que era muito influente. Não é à toa que, quando você lê Juízes, capítulo 4, capítulo 5, Débora é chamada de a mãe de Israel. Por que a Débora foi chamada de a mãe de Israel? Porque ela soube conquistar um espaço, tanto dentro do lar, como também fora do lar. Um outro exemplo de uma mulher que soube conquistar o espaço dela, não apenas dentro do lar, mas também fora do lar, é a profetisa Hulda, que o próprio rei Josias manda consultá-la. Então, nunca houve da parte de Deus qualquer versículo depreciando a mulher ou dizendo que ela era apenas para ser chefe em casa, mulher da cozinha. Não há nenhum registro disso na Bíblia. E quero dizer mais, o apóstolo São Paulo, me parece que é Tito, veja aí, 2, 5, O apóstolo São Paulo, ele comparou a missão de uma dona de casa no mesmo patamar da igreja a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas ao seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Um péssimo líder leva a palavra de Deus a ser blasfemada. Uma péssima mulher que não tem liderança no lar leva a palavra a ser blasfemada. Então, perceba que Paulo, ele, quando coloca essa questão da casa, ele está comparando-a com o trabalho eclesiástico de um homem nessa posição de mulher. Então, tinha mulher que ela era, ela se deixava levar pelo meio, ela tinha a sua liberdade limitada, turvada, de modo que ela não conseguia se sobressair. Ela se deixava levar pelas circunstâncias. Por outro lado, tinha mulheres, como no caso da mulher de Provérbio 31, ela foge de todo o padrão dentro da cultura judaica, porque lá ela é uma mulher que o próprio marido confia nela. Ou seja, toda a liderança da casa é com ela. Ela não somente tem liderança na casa, ela tem liderança fora. Ela é uma mulher que sabe negociar, ela sabe comercializar, ela sabe desenvolver tudo, de modo que até os filhos a chamam de ditosa. A chamam de ditosa. Então, essas mulheres que agiram dessa forma, elas se tornaram não somente donas de casa, mas mães destacadas. E aí vocês podem observar que nós temos mães que se destacaram como figuras importantes, emblemáticas na história do povo de Deus. Capítulo 1 de 1 Samuel. Ana é uma mulher que se destaca poderosamente, dando a Israel um dos maiores nomes para a história do povo de Deus, que foi Samuel. Então, você tem aí a figura dessa Ana, que ela vem como essa mulher dinâmica, essa mulher lutadora e uma mulher de oração. Também nós podemos destacar a própria palavra de Deus. ela fala de mulheres poderosas na Bíblia, que não foram parasitas, que não se deixaram levar pelas circunstâncias, que não se tornaram passivas, mas que eram ativas nas suas atividades, de modo que elas se tornaram atuantes, poderosas. Quando você vem para o Novo Testamento, você tem capítulo 16 de Romanos, você tem Febe, capítulo 4, verso 2 a 3, você tem Evódia e Sintiq. Capítulo 18 de Atos, você tem Áquila e Priscila, ou seja, mulher que sempre esteve ao lado do marido. Então, note que a Bíblia, ainda que o contexto da época desse surgimento a homens autoritários que criaram as suas formas para dominar, teve aquelas que se destacaram como a missão de mãe. E uma missão especial. A mãe de Moisés, Arão e Miriam, Joquebede, tornou-se um símbolo, um modelo de uma mulher que criou três filhos que se tornaram um filho sacerdote, o outro legislador e a filha profetiza. Veja que coisa linda. É quando o nosso lar se torna um lar aonde os nossos filhos são instrumentos de Deus. Há muitos pais que apenas ensinam os filhos para a formação desta vida e não ensinam para o céu. Mas nós sabemos de mães dedicada. Susana Wesley era uma mãe dedicada que cada filho se tornou um instrumento nas mãos de Deus. vai depender da mãe que é dedicada e que é aplicada. E, para finalizar, nós temos aqui a mãe modelo que é também a chamada mãe de Jesus. Nós sabemos que o primeiro milagre que foi feito por Jesus foi a transformação da água em vinho. Se você ler, coloca aí, me parece que é Êxodo 7.10, se eu não estou esquecido. Êxodo 7.10, vocês podem observar que o primeiro milagre de Moisés foi transformar água em sangue. Ou seja, aí você tem um protótipo. A lei, se você não obedecesse, ela ia trazer sangue. Jesus traz essa graça maravilhosa. O primeiro milagre que Jesus faz é transformando água em em vinho. E observe que ele está em um casamento. Ou seja, qualquer história nossa para ser bem desenvolvida, Jesus precisa estar presente nela. É muito importante. É 7.17, não é isso? É. 7.17. Perceba que ele transformou, Moisés transformou a água em sangue e ninguém podia beber. Não é assim? Agora, quando você vem para João 2, Jesus transforma a água em vinho e o mestre Sala diz que foi o melhor vinho. Ou seja, com Cristo presente, a coisa funciona bem. É a coisa funciona bem. e quando